Em 2020 foi anunciado uma animação de Splinter Cell, aliás esse foi o anúncio que deu pontapé para outros anúncios como o anúncio do remake do primeiro jogo e depois veio o anúncio também da trilogia de livros com a participação da Sarah Fischer, no caso Splinter Cell Firewall que saiu esse ano, Splinter Cell Dragonfire que vai sair ano que vem e o terceiro livro que ainda não tem nome que deve sair lá para 2020. Em 2024, beleza? Só que já se passaram aí dois anos que essa animação foi anunciada e até agora nada, né? Vamos falar sobre isso hoje. Ok, Luiz Guerreiros, satisfação enorme ter vocês todos por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar um pouco mais sobre Splinter Cell, mais especificamente sobre a animação de Splinter Cell porque, como eu disse, em 2020 foi anunciada uma animação de Splinter Cell aí que seria produzida pela Netflix, seguindo ali os passos da animação do Castlevania. Mais recentemente a gente teve também a animação do Cyberpunk, enfim, seria alguma coisa nesse sentido. Essa animação ela chamou bastante atenção porque ela tá sendo escrita e produzida pelo roteirista de John Wick, né? O Derek Kolstad, que é um nome com algum peso para uma produção desse tipo. Uma outra coisa que chamou bastante atenção foi porque essa série ela teve uma segunda temporada confirmada antes mesmo da primeira estrear, né? O que geralmente sugere que a produção agradou o pessoal ali que tava envolvido com o projeto e que teve acesso antecipado ao conteúdo. Ou seja, essa série ela sugere que existe ali sim um potencial. O problema é que tá demorando muito pra chegar. Só lembrando que a primeira temporada ela deveria ter oito episódios e logo depois foi confirmada uma segunda temporada com mais oito episódios. Só pra constar aí. Eu vou trazer aqui todas as informações que eu encontrei a respeito da série, ok? Então, você que é um guerreiro novato por aqui já se inscreve aí pra não perder todos os novos conteúdos sobre Splinter Cell. Então, se você se interessa por esse estilo de jogo, então você está no local exato, ok? Vamos lá, então. Tudo bem. Pelo menos tô no lugar certo. Então, senhores, essa série de Splinter Cell curiosamente acabou ganhando alguma repercussão aí que eu acho que nem os desenvolvedores esperavam tanto assim. Splinter Cell é uma série de nicho, né? Ali o pessoal que tá envolvido ali com as coisas do Clancyverse e tal. Ou que jogaram os jogos. Pode conhecer e tudo, mas não é assim uma série tipo Assassin's Creed, tipo Alien, tipo Predador. Uma coisa consolidada aí na cultura pop. Então, qualquer alarde um pouco maior que aconteça em relação ao Splinter Cell, acho que já deve surpreender positivamente o pessoal envolvido. Então, eu acho que nem os próprios desenvolvedores esperavam aí essa repercussão, saiu em todo lugar e tudo mais. Só que obra nenhuma sobrevive só de expectativas, né? Pra você ter uma ideia, já tem um monte de gente por aí falando que o projeto foi cancelado. E com razão, porque não tem motivos pra que eles não tragam novidade sobre essa animação. Eu lembro que na época em que ela foi anunciada, eles disseram que levaria ali mais ou menos uns 18 meses pra poder ficar pronto. Pois bem, a gente já tem quase 30 meses, né? Desde o anúncio até agora. E aí a gente não tem nenhum teaser, nem um trailer curtinho, né? Pelo menos uma data de lançamento, qualquer coisa. Realmente é bem frustrante a gente ficar esperando esse tempo todo só de enrolação, né? Sem nenhuma informação. Aliás, só pra ser preciso aqui, eles deram uma pequena informação a respeito dessa série que foi naquele bate-papo dos 20 anos de Splinter Cell que eu trouxe aqui, falei a respeito. Postei na íntegra, inclusive, né? E aí eles falam lá que o projeto ainda tá ativo, que tá sendo produzido e tal. Mas, basicamente, a única coisa que eles disseram foi isso mesmo, que a animação tava em desenvolvimento. Nada mais. E aí, após quase 30 meses, é isso que eles têm pra falar? Não tem mais nada, né? Acho que o mínimo que eles deveriam ter feito era mesmo um trailer pra postar ali no Ubisoft Forward, inclusive, né? Seria o melhor momento pra apresentar isso. Mas não, não trouxeram nada e fica assim mesmo. E aí é importante a gente comentar também que tem a questão da Netflix, porque ela tá envolvida no projeto, ela que tá desenvolvendo, no caso. Atraso, imagino eu que com a supervisão da própria Ubisoft, já que é uma parceria, né? Entre as duas. E aí pode ser algum problema com a própria Netflix esse atraso, mas a gente não sabe. E aí é uma outra coisa que eu não entendo muito bem. Pra que essa parceria, né? Se a Ubisoft, ela poderia, ela mesmo, produzir isso? A qualidade das animações que eles desenvolvem é muito boa. O maior exemplo disso tá rolando aí ao fundo as animações que eles produzem pra promover o Rainbow Six. Eu sei que com certeza deve ter uma questão de grana envolvida aí nessa parceria. É sempre assim, né? Pra poder acontecer alguma parceria, é mesmo necessário que role uma grana ali nos bastidores. Mas, sinceramente, eu não sei se foi uma boa decisão. Até porque a Netflix, ela tem patinado bastante aí em algumas adaptações, né? Basta a gente puxar pela memória aqui rapidamente ali Death Note, né? Aquele live action bizarro. Teve o legado de Júpiter, que virou série e logo na sequência foi cancelada. Teve Resident Evil, aquela série horrorosa. Ninguém gostou daquilo. Foi uma unanimidade, né? Enfim, são vários exemplos aí de adaptações da Netflix que ficaram bem zoadas. Na verdade, até virou meme, né? Quando alguém quer dizer que alguma coisa ficou meio ruim, já manda logo um Ah, tá parecendo uma animação da Netflix, né? Então, esse tipo de coisa. Realmente, eles erraram a mão em algumas adaptações aí. Eu sei que eles têm também boas adaptações, como é o caso do The Witcher, por exemplo, né? E tem essas animações que eu citei aí agora há pouco também. A do Castlevania, a animação do Cyberpunk também. Os fãs curtiram. Tem o próprio Arkane também, que eu acho que foi uma unanimidade, né? Todo mundo gostou. Então, eu espero realmente que a adaptação de Splinter Cell seja nesse nível aí. Mas esse tempo todo pra poder mostrar alguma coisa é meio preocupante, eu diria. Porque ultimamente a Netflix também tem cancelado bastante coisa assim de uma hora pra outra. Então, sei lá, a gente fica sem saber o que pensar, sinceramente. Comenta aí embaixo qual é a expectativa de vocês pra essa adaptação. Não foi divulgada a história da animação, se ela vai ser canônica ou não. Enfim, a gente tá totalmente à deriva aqui. Eu decidi trazer esse vídeo porque o pessoal tem comentado bastante, tem perguntado se eu tenho novas informações sobre a animação. E tá aí. Basicamente, é isso aí que a gente sabe e a gente fica aguardando, né? Em relação a ela ser ou não canônica, eu imagino que seja. Até porque até as aparições que o Sunfisher tem feito em outros jogos do Clancyverse são consideradas canônicas. Então, é bem provável que seja também essa animação. Mas enfim, comentem aí o que é que vocês estão esperando pra essa animação. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.